Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, com vocês, Mariene Cipanelli! Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, com vocês, Mariene Cipanelli! Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, com vocês, Mariene Cipanelli! Secretaria Municipal de Esportes do Rio de Janeiro, com vocês, Mariene Cipanelli! Eu só sei que mais velho Nós confiamos o peito do meu sorriso Sente me perdoe, este é meu dor Valei o sentimento e me deixo Quem não faz agora é a outra Comprar pra todo mundo, hoje eu não sei Eu tô apaixonada, eu sou o pessoal Sente me perdoe, este é meu dor Amar não é verdade Se eu tiver errado Se eu tiver errado Eu só sei que mais velho Eu tô apaixonada, eu sou o pessoal Sente me perdoe, este é meu dor Eu só sei que mais velho Amar não é verdade Se eu tiver errado Se eu tiver errado Eu só sei que mais velho 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 Tchau, tchau.